Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao seu programa Felicidade Se Aprende. Hoje a gente está aqui no nosso quarto episódio da segunda temporada de Psicologia Positiva Incorporada. Esse é o tema dessa nova temporada, para a gente trazer para você alunos, pessoas que conseguem incorporar essa ciência, a sua vida pessoal e a sua vida profissional, enfim, a todas as áreas. Exatamente, Ju, que bom estar aqui nesse quarto episódio. Obrigado por quem está ouvindo, por quem está assistindo no YouTube. E a ideia aqui é a gente conversar com pessoas que primeiro trouxeram a Psicologia Positiva para a própria vida, através das práticas, e hoje estão revolucionando, estão levando esse conhecimento, incorporando esse conhecimento nas suas atividades. E a gente tem uma convidada extremamente especial hoje, que eu não vi há um tempão. Estou muito feliz de ter reencontrado hoje. Ju, apresente. Ah, gente, é um prazer para me apresentar essa mulher maravilhosa. Eu admiro muito ela. Inclusive, até já pedi para ela, para ela me dar uma consultoria, porque desde que eu conheci ela mais de perto, eu comecei a seguir, acompanhar, e eu acho ela cada vez mais maravilhosa. Gosto muito do trabalho dela. É a Vanessa Pedrosa. Ela é fonodióloga, ela é neurocientista, Ela é uma doutora em voz. Ela trabalha há mais de 20 anos com comunicação, ajudando profissionais a se comunicarem melhor. E ela vai contar um pouco para a gente dessa experiência dela, de como foi essa questão da voz, da comunicação na vida dela, e com o encontro da Psicologia Positiva, como que ela conecta, então, essas duas especialidades para ajudar os profissionais com quem ela trabalha a viverem de uma forma mais plena e feliz, a encontrarem sua voz, e a conseguirem se expressar de uma forma melhor, que faça mais sentido e que seja mais autêntica. Bem-vinda, Vanessa. Que bom receber você aqui. Muito obrigada, gente. Que apresentação maravilhosa. Muito obrigada pelo convite, por me receberem, e para a gente poder falar de algo que a gente adora. O Henrique é uma pessoa que, desde o começo, me inspirou muito, desde que eu o conheci, desde que eu conheci o Rubim, e depois o meu contato com a Juliana, que a gente vem desenvolvendo um trabalho, eu também venho aprendendo com ela, cada dia, em vários aspectos do dia a dia, de como administrar as nossas questões do trabalho, como a gente administrar as pessoas, e o nosso jeito de falar, com essa doçura que ela tem, e ela leva todo mundo numa boa. Então, aqui temos um bom exemplo do quanto eu me sinto motivada de estar entre vocês. Obrigada, viu? Obrigada a você, lindona. Vanessa, comece contando para a gente um pouquinho da sua trajetória, não só de vida, mas a trajetória profissional também. Como que esse assunto se tornou tão importante para você, e como ele foi se desmembrando ao longo da sua vida profissional? Tá. Não, ainda foi para você, ainda foi para você. Desculpa, gente. Desculpa, por favor. Eu pede para a Terezinha... Escuta, pede para a Terezinha atender e receber a pessoa. Não, 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 não. Eu sei. Pede para a Terezinha resolver, fecha a porta, não entra mais aqui. Vida de mãe é uma beleza. É isso, home office. Eu dou um beijo para ela. Faz parte. Hoje foi a filha, às vezes é o cachorro, o gato, o papagaio. Tudo acontece. Acontece. E eu descobri também que quanto mais a gente leva isso para a naturalidade, melhor fica. É felicidade também. Quando foi que a gente começou a achar que isso não é natural, né? Que naturalidade é assim que tem que ser, né? Bom, contando um pouquinho da minha história, eu sou fonoaudióloga e eu acho que eu nasci fonoaudióloga. É muito engraçado. Eu decidi fazer fonoaudiologia no último instante do vestibular, porque eu estava predestinada familiarmente a fazer um outro curso. Mas eu escolhi fonoaudiologia. E me encantei, me apaixonei pela área, desde o começo, justamente pela possibilidade da comunicação. Comunicação sempre foi algo que demandou muitos desafios na minha vida pessoal. Então, como conversar com a família, como lidar com as pessoas. E você vai, né? Testando, você testa aqui, testa ali. E aos poucos, você vai descobrindo novas formas de se comunicar. Algumas não certo, outras não. A fonoaudiologia trouxe pra mim um olhar mais humano. A capacidade da comunicação humana, do potencial, do como você coloca a voz, de como você melhora a sua dicção, de como você aprimora as características da fala, do corpo, da linguagem corporal. Então, são estéticas da comunicação, vou chamar de estética aqui, mas é a manifestação da comunicação que traz pra você facilidade de se expressar. Então, quando eu digo, por exemplo, por favor, não entre aqui, eu posso dizer isso de várias formas. Eu posso dizer, por favor, não entre aqui. Eu tô dizendo, transmitindo a mesma mensagem com intenções diferentes. E esse é um grande problema na comunicação das pessoas, né? Às vezes, quantas vezes no dia você tem que reexplicar o que você falou e dizer, mas não era isso que eu quis dizer. Não foi com essa intenção. Então, essa habilidade já é um caminho de melhor relacionamento com as pessoas. E aí, depois que eu já tinha feito mestrado, doutorado, eu conheci o Robinho. E eu vinha numa busca, depois que eu terminei o doutorado, eu falei, eu preciso de um tempo, eu preciso cuidar da minha família, dos meus filhos com mais atenção. E aí, em algum momento, quando eu me senti confortável, porque eu sou ultra inquieta, eu fui em busca de uma nova formação. E trabalhar com comunicação é você trabalhar com o ser humano. Não é só com a voz, não é só com a fala. É com tudo, com o que tá aqui dentro. Uma boa comunicação é resultado de uma boa expressão, né? De uma boa emoção. De você ter consciência de quem você é, daquilo que você tá passando. E aí, que o Robinho apareceu e eu amei. E aí, a psicologia positiva fez muito sentido. A partir do momento em que a gente começa a entender que as palavras que a gente fala traduzem muito daquilo que a gente sente, muitas vezes a gente não tem consciência. Então, eu me lembro que nos primeiros módulos, quando nós falávamos sobre o check-in, o check-in do bem-estar, né? O do Spire, fazia tanto sentido você observar as palavras que saem da sua boca quando você está num momento mais negativo. As suas palavras tendem a ser mais negativas. Assim como a sua atitude, os seus gestos. Então, você vê que um complementa o outro. E um conversa com o outro muito bem. E eu vim trazendo isso porque hoje, há muitos anos já, eu trabalho com telejornalismo. Então, com profissionais da área de televisão. Tanto no esporte, quanto o jornalismo diário. Quanto o jornalismo esportivo. E eu trabalhava a comunicação deles, assim como os executivos. E o quanto é necessário você trabalhar essa comunicação, essa percepção das palavras que você escolhe, da verbalização. E um influencia o outro. Se você não consegue perceber exatamente o que está aqui dentro, mas você muda a manifestação, fica melhor. Se você muda aqui dentro a manifestação, ou seja, a voz, o jeito de falar, fica melhor. Então, um está intrinsecamente conectado no outro. E quanto mais consciência, melhor. Eu gosto dessa posição sua, dessa experiência prática e de conhecimento também. Porque traz muito da ideia de que nós não somos a soma das partes. A gente é um sistema muito complexo. Então, o que eu falo, ou como eu falo, está conectado com várias outras coisas. Então, conseguir conectar, perceber o quanto o nosso corpo tem algo a dizer também, as nossas emoções também. Com o que eu sinto. E eu acho que isso que você traz, Vanessa, já dá um spoiler para a gente sobre a próxima pergunta que eu ia te fazer. Que é como essa comunicação, uma comunicação em que a pessoa esteja mais apropriada de si, uma comunicação autêntica, como que ela impacta o bem-estar e a felicidade. E eu acho que é muito sobre isso, é sobre se relacionar, né? O quanto a comunicação nos ajuda a nos relacionar melhor ou ela faz com que as nossas relações vão, às vezes, para um lugar negativo, para um lugar muito ruim. Eu percebo muito isso, isso que você trouxe do tom de voz, foi uma coisa que me chamou muita atenção logo nas nossas primeiras conversas. Você falou que, às vezes, a pessoa, ela passa uma arrogância só pelo tom de voz. E eu me dei conta de como isso é verdade. Eu nunca tinha pensado nisso antes, né? Porque em vários momentos da minha vida, me relacionando, principalmente em família, às vezes a pessoa me fala, ai, mas você foi tão grossa. E eu falo, nossa, mas eu não falei nada. Tipo assim, o que que eu falei? O que que eu te disse? Que eu não lembro o que que eu falei que possa ter te afetado. E aí, isso fez todo o sentido que você falou. É sobre isso, não é sobre o que você fala. É sobre a forma como você fala, o quanto isso impacta o outro. E, às vezes, impacta muito mais do que algo que você, de fato, disse. Que você, de fato, tenha falado, né? Ou sua intenção, né? É! E isso, eu acho que isso é muito inconsciente. Então, acho que esse teu trabalho, ele é muito bacana, é muito importante. Também como uma ferramenta de autoconhecimento, né? Para que as pessoas se percebam, para que elas percebam o quanto, realmente, a comunicação afeta as relações. E o quanto a tua comunicação, ela fala sobre quem você é. Sobre a pessoa que você é, sobre a sua personalidade. A gente fala muito, a fonodiologia mesmo fala muito isso. Que nós temos que ter comunicação consciente. A comunicação consciente é você se apropriar e ter consciência daquilo que você está sentindo. E daquilo que você está manifestando. Então, a psicologia positiva conecta muito com isso, com o que você sente naquele momento. Te deixa mais consciente e mais conectada com isso. Então, você tem mais controle, mais domínio e mais satisfação também. Então, no dia a dia, nós tendemos muito a agir automaticamente. E a psicologia positiva traz essa percepção de que a gente não precisa agir automaticamente. A gente pode agir de uma maneira mais consciente, mais clara. Reconhecendo que vai ter momentos que não vão ser fáceis. Vai ter momentos que você não vai estar bem. Mas você tem pilares para te suportar. E você tem a comunicação para te ajudar, inclusive, a verbalizar quando você não está bem. Não tem coisa melhor do que você conseguir dizer. Quando a gente não tem essa propriedade, a gente se comunica assim. Eu não estou me sentindo bem, sabe? Tem algo tipo assim, estranho. Você tem pobreza de vocabulário, porque você não consegue acessar. E você também não consegue dar nomes. Você tem pobreza gestual, porque você não tem essa capacidade de trazer. Olha, eu não quero, tá? Chega para lá, acabou. Que bom que vocês estão aqui. São gestos muito conectados com o que você sente. Mas com o passar dos anos da vida, a gente vai ficando enrijecido, vai ficando travado. Vai trazendo um monte de filtros para a comunicação. Então, entendo hoje que a comunicação consciente, ela está muito conectada com o bem-estar. Com a psicologia positiva. Com a satisfação da gente poder dizer as coisas um para o outro. Eu posso dizer coisas que eu gostaria de dizer de uma maneira legal, sem te ofender, sem te desagradar. Mas respeitando o que eu estou sentindo naquele momento ou o que eu preciso. Então, você vê alguns braços aí que se comunicam bem, né? A comunicação não violenta. Ela traz muito sobre isso. E ela está ali de mãos dadas com a comunicação consciente e com a psicologia positiva. A gente vai buscando várias áreas para entender como é que a gente diz, como é que a gente se coloca no mundo. Como é que a gente manifesta o que precisa, sem violência. E pensando o tanto que isso hoje está necessário de ser discutido. O quanto a gente precisa pensar sobre isso. O quanto a gente precisa aprender a trazer aquilo que nos faz bem. Porque pessoas que não estão bem com elas mesmas não vão ser para as outras. Quantas vezes a gente já não foi assim? Então, a busca do tom de voz. A clareza da fala. Às vezes a própria respiração. A respiração é boa para trazer você. Te colocar numa outra situação de fala. Onde você diminui a ansiedade. Você reflete melhor. Mas também para a sua velocidade de fala. Sabe aquela fala que é muito assim? Ela também traz um monte de informações, às vezes, que não precisavam. De ansiedade, de descontrole. E que você, quanto mais consciente você está, melhor. Posso contar uma história? Eu estava contando que a semana... Eu estava atendendo um paciente agora mesmo. E me veio essa história na cabeça e ela faz todo sentido aqui. Eu fui fazer uma apresentação num congresso duas semanas atrás. E a apresentação era na arena. Na parte mais aberta do congresso para todo mundo. E eu tinha... Quando eu preparei a fala. E eu falava sobre escuta e assertividade. Que são habilidades importantíssimas na comunicação. Eu pensei. Como eu estou na arena. Preciso de um slide bem chamativo. Para que as pessoas que passem por ali. Parem para assistir. Então, tem a parte onde está todo mundo sentado. E as pessoas iam chegando e ficando em pé. E quando eu comecei a falar minutos depois. As salas que estavam tendo reunião. Foram acabando. E as pessoas foram saindo e ficando ali em volta. Foi acumulando gente. Acumulando gente. Eu estou ali tranquilamente falando. Só que não. E aí a minha respiração foi ficando... Sabe, curtinha? Eu fui perdendo o controle. E um tempo atrás eu teria seguido a minha fala naquela situação tranquilamente. Só que eu já entendo que eu preciso respeitar meu corpo. E eu parei, brinquei, dei aquela risada assim. Bem Vanessa, né? E fiz. Gente, deixa eu respirar. Espera aí que eu estou perdendo a minha voz. Eu joguei a voz lá embaixo de novo. E comecei a falar. Se eu tivesse continuado naquele estado. Eu teria terminado chateada. Comigo mesma. Pensando por que eu fiz isso. Como eu sei o que aconteceu. Eu me senti ultra vitoriosa. Porque eu assumi o meu papel. O pessoal riu. No final todo mundo falou assim. Ai Vanessa, acho que é porque tinha muito barulho. E eu pensando. Aqui nada. Eu estava nervosa mesmo. Mas eu consegui controlar. Então, isso faz parte. Você vê que é um detalhe. Mas que faz muito bem quando você tem controle da sua própria fala. Vanessa, eu gosto muito do que você está trazendo. Porque a gente sabe, né? Os relacionamentos, né? Que inclusive é o R do Spire, né? É a espinha dorsal do bem-estar, né? Então, todos os estudos demonstram que as pessoas mais felizes são as mais capazes de construir bons relacionamentos ao longo da vida. E toda vez que eu ensino relacionamentos para empresas, para organizações, ligado à ideia de mais bem-estar, de mais felicidade, o meu foco num treinamento de dois dias é 98% em comunicação. Eu uso muito o trabalho de uma autora que eu gosto muito, que é a Susan Scott. E ela fala assim. A nossa vida, a nossa carreira, nossos relacionamentos têm sucesso ou fracassam gradativamente. Então, de repente, uma conversa de cada vez. E ela fala assim, que se a gente parar para pensar, a gente não tem uma conversa, as nossas famosas DRs, né? Não são conversas sobre o relacionamento. A conversa é o relacionamento. A conversa constante, verbal, não verbal, que a gente tem, é isso que está construindo o relacionamento. E a gente dá tão pouca importância para isso, né? A gente toma isso como garantido. A gente não é treinado em compreender o papel da comunicação. Tanto de parar para ouvir e entender a emoção do outro, entender o quanto eu estou interpretando, ao invés de tentando entender o outro. E, ao mesmo tempo, o quanto a forma que eu me expresso, verbalmente e não verbalmente, afeta na comunicação. Ainda mais no mundo de hoje, onde as pessoas pararam de ouvir, pararam de pausar para refletir sobre o que eu tenho a dizer, e a gente acaba entrando num mundo onde você só conversa sobre o que você gosta, sobre o que você já conhece, sobre o que já te agrada, e a gente começa a formar esses polos de comunicação. Então, a importância de voltar a parar, de se colocar numa situação como alguém que quer aprender alguma coisa nova, se ouvir, e principalmente sobre você mesmo, né? A conversa que você tem consigo mesmo. Uma outra frase da Susan Scott que eu adoro, é que toda conversa é comigo mesmo. E, às vezes, envolve outras pessoas. Porque a gente está interpretando, está conversando aqui dentro, e não está... O quanto a escuta, né? Parar de fato ouvir. Eu acho que é porque as pessoas, elas escutam para responder, e não para, de fato, entender. Não para escutar. Ou para escutar. Para entender o que essa pessoa está querendo dizer. Mas eu queria muito perguntar para a Vanessa, porque o nosso tempo já está se esgotando, infelizmente. Eu adoraria conversar bem mais sobre isso. Eu acho um tema fascinante. Eu queria, Vanessa, que você contasse um pouco para a gente sobre essa tua ideia, né? De, durante a pandemia, acrescentar o C da comunicação, né? Ao modelo SPIRE de felicidade integral, que você havia conhecido aí no período em que você estava fazendo a certificação. E também, vou contar um pouco para a gente, dando um spoiler já, do que vai ser o seu capítulo no próximo livro do Robin, né? Onde você vai falar exatamente sobre a importância da comunicação consciente para a felicidade, e vai apresentar para a gente esse modelo, então, do SPIRE mais C. Bom, durante a pandemia, eu sou da segunda turma do Robin. E comecei junto, né? Eu digo que a pandemia e o Robin chegaram juntos na minha vida, assim. Eu me lembro que eu liguei para o Henrique e falei assim, quero fazer o curso, não sei o que lá, vou pagar e blá, blá, blá. E a Vanessa, sendo Vanessa, decidindo alguma coisa, e já se apaixonando e se encantando pelo que estava vendo ali. E o Robin chegou em boa hora. E quando eu comecei a trabalhar com as pessoas e levar isso para o meu ambiente de trabalho, é uma história muito boa que vai estar no capítulo, inclusive, que a gente, nós fomos levados para casa, as empresas colocaram as pessoas em casa, e eu trabalho com telejornalismo. Então, o telejornalismo não teve essa proteção. Por quê? Por razões óbvias. E aí, eu também não quis. Eu falei, bom, eu brincava que eu sou soldado da trincheira, eu vou junto com eles para a guerra, né? Vamos trabalhar. E eu senti muito a necessidade de levar para eles aquilo que eu estava aprendendo. E quanto mais eu aprendia, mais eu falava sobre isso, e eu montei até um curso na época, inclusive inspirada no Henrique, que foi comunicação em tempos difíceis, que fazia todo sentido naquele momento para nós lá dentro. As pessoas estavam muito sofridas, com medo, nervosas, e aí eu trouxe para elas o... Vamos nos conectar com a gente mesmo? Vamos fazer uma avaliação, uma autoavaliação diária? Vamos observar as palavras que a gente utiliza aqui para que a gente tenha melhores condições de viver esse período. Esse período vai acabar, é claro que vai. Quando? A gente não sabe. Então, nós tínhamos muito essa conversa. E aí, a comunicação ficou... Que já era a minha espinha dorsal, ficou cada vez mais enriquecida e mais forte quando eu trabalhava com eles essas características. Então, hoje, quando eu trabalho com um executivo ou quando eu trabalho com um jornalista, já era assim, o jornalista, ele chega para mim, eu olho para ele e digo, você não está bem hoje? Está precisando de alguma coisa? Sempre a gente tem ali os dois, três minutos onde ele conta que está bem, que não está, e que ele se sente mais aberto para seguir o trabalho, para fazer os exercícios, a gente faz exercícios de relaxamento e os exercícios vocais e de fala. Então, eu sempre abro espaço com eles para isso. E a psicologia positiva veio para reforçar esse padrão. E no ambiente profissional também, que é um exemplo, nas reuniões, eu sempre falo em reunião, que eu falo assim, você está com dificuldade de se expressar? Estou. Às vezes, quando eu estou na reunião, a pessoa está falando e eu já estou pensando que eu vou responder. Eu falo, não vai mais. A partir de agora, você vai escutar e você vai contar até três antes de começar a falar. E você pode, inclusive, convidar os seus colegas para fazer o mesmo exercício. Funciona muito. Porque quando a pessoa para de falar, ela faz o... E ela está mais arejada para falar. Ela tem tempo. Então, esse espaço que você dá é aquele espaço de eu não tenho obrigação de sair falando. E quando a gente faz esse exercício, muitas das coisas que a gente planejou falar já mudou, já ressignificou. Então, quanto mais você faz isso, mais domínio você tem sobre a sua mensagem. A Julia Cameron, que é uma autora que eu sou encantada, ela escreveu um livro que chama Arte da Escuta. E ela propõe vários exercícios de escuta, que um deles é o primeiro fazer o silêncio, o chamar uma pessoa para caminhar, para conversar e para escutá-la. Deixa ela contar a história, deixa ela bater papo. Espera o outro. São exercícios que a gente não está acostumado a fazer. A gente entra na disputa, né? Você fala, ai, eu fui para a praia. Ai, eu também fui. Ai, eu não estou sentindo bem. Ai, menina, eu também não. Então, nós estamos muito acostumados com esse padrão. Ele é mal educado. E quanto mais a gente escuta, mais a gente vê. A pessoa fala, eu não estou bem. Você conta até três e você vai olhar e fala assim, você... Isso... Ai, não sei, não me veio a cabeça aqui, mas algo do tipo, você está tratando? Posso te ajudar em alguma coisa? Puxa, esse período não está fácil, né? Você traz outras mensagens que não sejam você em cima da fala do outro. E isso é muito importante. Então, são estratégias de comunicação, de maneira consciente, conectado com o nosso dia a dia, conectado com o nosso... com a nossa percepção sobre quem a gente é e quem a gente está sendo naquele momento, que nos ajuda cada dia mais a caminhar, né? A caminhar com o outro, escutando o outro, e não sobre o outro, sabe? Eu acredito muito que quanto mais a gente pensar sobre isso, melhor para o nosso dia a dia, melhor para a nossa felicidade, melhor para o nosso bem-estar. Beleza, adorei. Muito bom. Bom, aprendi uma coisa maravilhosa aqui hoje, então. Um, dois, três. Que comunicação... Não, essa eu acho muito boa também, a da escuta, né? Que o Henrique estava comentando. Mas o que eu aprendi é que uma comunicação consciente, ela é coerência, né? É ser coerente com o que você está sentindo, com o seu estado de humor naquele momento, naquela situação, né? E coerência é felicidade, né? A gente está de acordo com os nossos sentimentos, né? A gente ser sincero, ser honesto, eu acho que isso é algo que traz muita felicidade e simplicidade para o nosso dia a dia, para as nossas relações, porque acho que a gente complica muito quando a gente começa a querer negar, quando a gente começa a querer esconder, quando a gente começa a não querer ver, as coisas vão ficando meio fora do controle. E eu acho que também reconhecer o impacto que a forma que você se expressa tem no outro, né? Então, quando eu percebo a emoção que eu tenho, eu percebo que talvez não seja o melhor momento para eu conversar sobre esse assunto, ou pode ter formas diferentes de eu trazer esse assunto. E esse problema que eu talvez traga do jeito que incomode o outro, ele é sobre mim, na verdade, né? Então, talvez eu não precise jogar isso no outro agora, deixar eu digerir isso aqui primeiro, ou levar para o outro contando primeiro para ele, olha, talvez eu soe mal para você hoje, porque eu não estou me sentindo muito bem, eu passei por isso, eu não dormi bem à noite. A Juliana, por exemplo, hoje, na última gravação que a gente fez, estava morrendo de fome, ela não me deixou comer, então eu estava com fome. Então, talvez você sentisse isso na minha fala. Então, deixa eu explicar para você, por que eu estou assim. Então, ter esse conhecimento, esse cuidado, porque as nossas conversas formam os relacionamentos, que é um pilar para o bem-estar, né? Com certeza. E a outra coisa que eu entendi também sobre a comunicação, é que não é só sobre se relacionar bem com os outros, mas que é também sobre se relacionar bem consigo. Aprender a escutar o outro é também um exercício para escutar a si mesmo, né? É um ótimo exercício. A gente começa escutando a gente, as nossas necessidades, dando nome para elas, e aprendendo a dizer, sem ofender, sem prejudicar, sem prejudicar com clareza. Isso, olha o quanto isso é precioso, por exemplo, para os nossos filhos. O quanto a gente, por exemplo, os nossos filhos adolescentes, eles vão chegando na adolescência, a gente muda a linguagem com eles. E muitas vezes eu falo, começa a dizer para o seu filho, olha, eu estou aqui, eu quero continuar conectado com você. O quanto é importante essa conversa verbalizar. Às vezes a gente esquece que a gente, parece óbvio, o óbvio precisa ser dito. E como é que ele vai ser dito? É um exercício diário, de você olhar para você, e olhar para o outro, para entregar isso com todo o coração, né? E aí, Vanessa? O Vanessa quer o Vivo e a Corso, eu quero convidar você para dar uma aula para a gente, o dia no Rubinho, porque o seu trabalho é maravilhoso, se você nos der essa honra um dia, vai ser uma delícia, tá bom? Eu vou adorar, eu vou adorar, eu adoro estar com vocês, vocês são presentes na minha vida, e se eu puder contribuir, é outro presente. Obrigada. Você vai contribuir muito, meu amor, com todo esse conhecimento, vai ser maravilhoso. Obrigada, gente. Obrigada a você. Obrigada, obrigado pelo seu tempo, tá? Muito obrigada, foi um prazer, bom trabalho aí para vocês. Igualmente, querida, para você também, que eu sei que a sua jornada aí continua também. Até. Até. Obrigado. Beijo. Beijo e tchau. Encerramos, chegamos ao fim, de mais um episódio. Hoje a gente teve essa convidada maravilhosa, brilhante, Vanessa Pedrosa. Sugiro que você, quando terminar, se você gostou, se fez sentido para você, que você procure ela nas redes sociais. A gente vai deixar aqui na descrição desse episódio, o contato dela, pelo Instagram. e siga nos acompanhando, porque no próximo episódio, a gente volta para falar sobre Mindfulness. E como a atenção plena pode nos ajudar a viver uma vida menos piloto automático, mais consciente, né? Já que a gente está falando tanto de consciência. Inclusive para se comunicar melhor, né? Então, espero vocês no próximo encontro. Vanessa, mais uma vez, obrigado. Beijo. Muito obrigada.